No episódio anterior. Desce aí. Pousa. Fala, López, grama. Só um de vocês pode ter um final feliz. Você quer dizer que só um de nós pode ter a família de volta? Exatamente. Quando escolherem, estarei aqui de braços abertos. Agora deu merda. Peraí, Thanos. Não faz corrente de novo, López. Volta aqui, desgraçado. Desgraçado, e agora? Então, Deadpool, como a gente resolve isso? Ué, indo atrás dele. Simples. Você sabe que isso é impossível. O quê? Meu amigo, ele já fez tanta merda, tanta merda, ainda que ele estava. Você está preocupado em não conseguir achar aquele merda? Aí que vai achar, meu amigo? E como a gente vai fazer isso? Não tem como, Deadpool. Aquele desgraçado pode estar agora mesmo ouvindo o que a gente está falando. É inútil tentar. Isso pode até ser verdade. Mas você vai desistir assim fácil da sua família? Assim, sem mais nem menos? É claro que não. Não da minha família. Ah, sim. Eu já ia dizer com a Samfru. Olha aí, Rorinho. Que merda é essa? Sinto muito, Deadpool. E eu entusquei essa arma, Rorinho? Não interessa. Ela nunca teve. Mas o senhor teria estado empalhaçado com minha cara, só pode. Me responde uma coisa, Deadpool. Se eu matar a sua mulher, eu vou ter a minha família de volta. Bom, só se o roteirista estiver formando uma cunha. Me responde, droga. Tá bom, tá bom. Pelo que você nos falou, é mais ou mais por aí. Entendi. Pera aí, Wolverine. Você não está pensando em fazer essa merda. Sinto muito, Deadpool. Ah, seu desgraçado. Você começou isso tudo. Você matou a minha família. É justo que você seja culpado pelos seus atos. Meu amigo, quantas vezes eu vou te dizer, seu desgraçado? Você matou a minha mulher primeiro. Será que é tão difícil entrar aí com essa sua cabeça peluda? Eu já te disse que isso não justifica você matar a minha família. E você sabe o que o bicho é desgraçado. Pode parar com essa merda. Ah, o que foi? O que foi? Que roteiro de merda é esse? Eu não vou admitir isso, não. Você ficou congelado nessa merda de narrativa que não serve essa merda. Acorda, meu filho. O povo quer ver outra coisa. O povo quer ver novidade, quer ver coisas diferentes. Mas a narrativa é boa. Todo super-herói tem que ter uma motivação, Edpo. Meu amigo, ninguém aguenta mais essa merda. Bora, arranja a tua narrativa agora. Se você não quiser que eu faça um furo nessa sua tese de merda. Tá bom, tá bom. Eu vou pensar em algo. Conserta essa merda. Ele se foi, Wolverine. E agora o que faremos? Tudo bem, Edpo. Eu já aceitei o meu destino. Destino? Que destino, Wolverine? Viver sozinho. Sem família. Sem amigos. Só eu e minhas memórias, minha Sandra. Eu não mereço nada além disso. Mas e sua família, Wolverine? Minha família está descansando. Você é os culpou de sofrer nessa terra de engano. Terra de dores, doenças, tantas coisas, Edpo. Tudo bem, Edpo. Então eu tô livre? Sim, meu amigo. Você pode ir. Aproveite sua mulher. Tenha filhos. Seja feliz. Zorra é essa? Essa merda virou dorama? Não, Wolverine, Nutella, Deadpool, que é uma rosca. Quer saber, seu merda? Eu quero saber. Eu quero que você vá à merda. Que historinha de merda, viu? Ai, não aguento essa merda não. Eu vou embora. Eu não vou ficar aqui discutindo com você, Edpo. Ou você escolhe aceitar isso, ou viveremos a eternidade brigando por essa merda. Você tá pedindo pra escolher entre você e sua família, e eu e minha mulher? Ou é calça de veludo ou bunda de fora. Se você não escolher essa merda, eu não vou deixar você e sua mulher em paz. Você escolhe. Ah, seu desgraçado. Se não dá pra viver em paz, tá tudo bem. Eu aceito. Mas com uma condição. Pode falar. Eu quero passar um último dia com a minha mulher. Um dia? Um dia. Um dia. Nada mais do que isso. É o bastante pra mim. Sendo assim, eu vou conceder 24 horas. Contando. Vai. Peraí, rapidinho. Calma. Tem que tirar essa merda de roupa preta. Adiata. Agiliza. Eu sei bem como é. O quê? Thanos? O que faz aqui? Escolhas difíceis. Eu sei bem como é. Te quebram por dentro. Te despedaçam de um jeito que parece impossível te consertar. Elas te deixam à deriva. Sem rumo. Enquanto a sua alma se debate entre o mito e a esperança. Gostei da sua atitude, minha criança. É digno de ser feliz. Eu não me orgulho disso. Mas devia. Sabe, minha criança, existe um segredo entre vocês dois. Segredo? Que segredo? Eu não devia te contar. Mais cedo ou mais tarde, você iria descobrir. Que segredo é esse? Não te faz pensar você e Danny Poo teriam o mesmo fator retiderativo? E o que isso tem a ver? Não é muito raro achar alguém com essa condição. Certamente. Mas tem algo que você deixou passar, minha criança. Algo? E o que seria? Ok. Você é burro demais pra perceber. Vou direto ao ponto. Danny Poo é mais do que você pensa. Na verdade, eu diria que ele é mais importante pra você do que você imagina. Importante pra mim? Esse desgraçado matou a minha família. O que tem de importante nisso? Ele tirou de mim a única coisa que eu me importo. Eu não me orgulho do que estou fazendo. Mas sei que ele merece essa merda. E eu não me arrependo nem um só segundo. Esse desgraçado... Ele é seu irmão, Wolverine. O que você disse? É tudo o que posso dizer. Daqui pra frente, tudo o que eu revelar poderá mexer com o equilíbrio do universo. Você disse que ele é meu irmão? Pé de pouco. Adeus, minha criança. Mãe de lembranças para seu irmão. Muita aqui, desgraçado. Deadpool, espera! Wade, por que você está comprando a pressa? Wolverine quer te matar, meu amor? Eu não posso ir para ele de novo. Eu tenho que te esconder. Deadpool, espera! Espera, Deadpool, tenta te falar uma coisa! Agora tu acertou no roteiro, filho de raparega. Não perca o próximo episódio de Deadpool e Wolverine.